Fala galera, bem-vindo ao canal Marcionaria Rob, eu sou o Donizete, mais uma vez estou aqui para trazer um vídeo rápido, prático e fácil para você trabalhando com a prana elétrica novamente, eu sei que muita gente gosta de ver o processo dessa máquina aqui e hoje eu quero mostrar para vocês como uma madeira dessa aqui velha, uma madeira de demissão pode se transformar em uma madeira igual essa daqui, olha só que linda peroba rosa acredite, essa peroba rosa estava igual a essa, não parece, mas apenas com a prana elétrica a gente consegue fazer com isso daqui aqui ó, ficar, essas daqui eram todas daquele jeito lá, e olha só, tem a sua marca do tempo, claro que tem mas elas estão todas pranadas e bem alinhadas, isso aqui vai virar um projeto incrível que em breve está postando um vídeo aí de como vai ficar essa mesa em show de bola mas voltando aqui, vou mostrar para vocês aqui o mais detalhado possível, como deixar a madeira bem retinha né, que se eu pegar essa régua aqui e colocar aqui, quase não dá para ver, mas ela tem uma pequena imperfeição aqui vamos deixar ela o mais reta do possível e tirar toda essa sujeira aqui e tudo, Paulo galera, então é o seguinte, vamos trabalhar aqui, tacar o pau com essa praninha aqui sempre respeitando o limite da máquina, como pode ver, não é uma máquina profissional, é uma máquina hobby tá, com uma marca até bem inferior, digamos assim mas que consegue aparelhar a madeira, a madeira é dura, você tem que ir devagar, sem forçar a máquina vamos nessa então? aqui ó, tem um bom grande aqui, eu tenho que tirar essa ponta e essa daqui, então o que eu vou fazer com a máquina? vou tirar aqui, eu vou começar daqui para lá, passar uma vez aqui, vim passar uma vez até aqui e vou deixar aqui sem passar vou acertar as duas pontas, conferir com a régua, aí depois eu dou uma passada nela inteira ó, já melhorou bastante, preciso tirar mais um pouquinho aqui e vamos dar continuidade ó, galera, tá vendo? que agora começando a lascar, o que que acontece? essa quer dizer que eu estou indo com a praninha contra o sentido da madeira eu vou virar a madeira, certo? e vou daqui para lá, para evitar esse lascamento eu pus a régua e ela já está aparentemente bom eu vou passar agora que eu cheguei num ponto que eu achei que está bem alinhadinho assim ó, tá alinhado, pela régua tá alinhado aí agora eu vou com a praninha daqui até o final, para fazer num plano só ó, como percebe, já saiu todas aquelas marcas mais uma dica bem interessante, toda vez que você vai para a praninha aqui na hora que chegar no final, levanta a praninha porque se você abaixar para a praninha, ela vai fazer aquele corte aqui na ponta ela vai desbastar a ponta, entendeu? então ó, acompanha aqui comigo aqui ó percebeu que eu levantei a praninha no final, esse é um trabalho certo, certo? ó, ficou retinho, ficou pranadinho agora vamos tirar esse lado e o outro aqui vai ver que ela fica incrível essa madeira como ela é peça larga, pessoal a minha praninha não dá largura então aqui ó, esse lado aqui parece que está mais grosso que esse eu vou pegar aqui e passar uma vez, duas aí eu vou naquele lado ali a canela está um pouco lombada aqui tem um lombo aqui em cima, né aquela ponta está um pouco mais fina o que eu vou fazer? eu vou pegar daqui até aqui vou passar umas duas vezes depois eu voltei do começo até o fim o que eu vou pegar aqui Bom, é isso aí pessoal, como vocês puderam ver, olha só o resultado final daquela madeira velha, madeira envelhecida, olha que linda a perola rosa. Essas marcas aí da madeira, eu não adianto aparelhar mais do que vai ficar essas marcas, mas a madeira não tem como dizer assim, a madeira está podre, está sensacional, essa daqui está uma parte bem mais bonita, como podem ver, está bem rosa, uma perola muito bonita, olha só que coisa linda, ficou lisinha, isso aqui só com a prena, galera, o jeito que ela está aqui, eu posso facilmente passar uma lixa fina aqui e invernizar e já acabou o serviço, como vocês puderam ver, usando apenas a prena elétrica manual, sem forçar a máquina devagar, com calma, que vocês conseguem fazer grande trabalho. Galera, é isso aí, o vídeo de hoje era esse, uma dica rápida e prática para vocês, e pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, é isso aí galera, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu! Vamos novo! E aí 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 E aí